Senhor presidente, senhores vereadores, a todos que nos assistem pela TV Câmara, mandar um beijo especial para a minha amiga Lurdinha, que está aqui hoje, inclusive trouxe até um bolo aqui hoje, a Lurdinha trouxe um bolo com muito carinho, o pessoal lá agradece, viu Lurdinha? Obrigado. E a Lurdinha é uma guerreira, com o pouco tempo que ela tem, ela caminha pelas ruas da cidade, com muita amizade que ela tem, sempre mostrando a forma como que ela pensa em relação à nossa cidade. É uma guerreira na luta pelo bem da cidade, isso é legal. São pessoas, igual a Lurdinha, que tem que ter bastante para poder lutar pelo bem-estar da nossa cidade, não é Lurdinha? É isso que nós queremos, é só isso. E do nosso país, que é o que eu vou falar agora justamente, eu até trouxe aqui a bandeira, bandeira do Brasil, porque eu sou brasileiro, e o brasileiro, ele é um povo que tem esperança, o brasileiro é um povo que, 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 guerreiro, que quer o bem, nós gostamos do nosso país, nós gostamos, nós queremos o bem do nosso país, e é por isso que eu quero parabenizar, primeiramente, o envolvimento da população neste processo que ocasionou a votação da Câmara Federal sobre o impeachment da presidente. porque, se não fosse o envolvimento da população, dificilmente aconteceria, dificilmente. Me lembro quando o ex-presidente Collor foi caçado, teve uma, massificamente, o envolvimento da população, os jovens estudantes, os caras pintadas, todos se lembram. hoje aconteceu a mesma coisa, porque quem caça presidente é a Câmara Federal e o Senado, e eles estão lá longe de nós, estão longe, mas, com as manifestações a nível de Brasil, eles começaram a perceber que teve um envolvimento maciço da população, e aí eles começam também a ficar com a purga atrás da orelha, eles começam a ficar com receio, porque eles querem ser reeleitos. Então, deu no que deu essa votação, motivo tem, porque não foi golpe, não, motivo tem. Golpe é a forma de falar, desculpa. Foi por isso que teve, então, a votação, e eu quero parabenizar a todos os deputados que votaram favorável ao início do processo do impeachment de uma pessoa que perdeu a credibilidade. Perdeu a credibilidade. O Brasil só vai retomar os rumos da economia, de resolver o problema da economia, na hora que resolver o problema político. E ela não tem mais credibilidade para governar o nosso país. tudo bem, pode falar que ela não está envolvida em roubo. Ninguém provou nada contra ela, soube roubar, como foi os bandidos que roubaram da Petrobras, as empreiteiras, e nunca se viu antes, como estamos vendo hoje, empresários presos. nunca se viu, isso é fantástico, isso é uma reação do Brasil, porque nós estamos cansados de tanta corrupção, tanto dinheiro desviado. A Petrobras, por exemplo, que era, segundo informações, era a oitava do mundo em tamanho, hoje a classificação dela passa de 100. quebrou, quebrou de tanto dinheiro que foi desviado, muitos, mas muitos bilhões de reais, e com esse dinheiro que poderia ser muito bem usado nas necessidades do nosso país, mais creches, mais estradas, mais hospitais, ao invés de estar nos bolsos de poucas pessoas, ao invés de estar em bancos no exterior, guardado, escondido, isso sim é ridículo, é ridículo demais, tem que ir para a cadeia mesmo, só que o dinheiro tem que voltar para os cofres públicos, para poder ser investido onde precisa ser investido, tem que voltar, porque para mim eu sempre falei e falo, não importa partido, não levanta o pandeiro a partidária, roubou, pode ser de qualquer partido, roubou, cadeia e devolveu dinheiro, porque com o dinheiro público tem que ter respeito, são o dinheiro dos impostos, pessoas que se sacrificam para poder pagar seu imposto em dia, para ver no bolso de poucos lá, isso é ridículo, mas hoje não, a população foi na rua, foi à rua e fez uma demonstração realmente, porque o país é nosso, o país é nosso, e é por ele que nós estamos brigando, por uma economia melhor, um monte de pessoas aqui chegam no meu gabinete, me procurando, me pedindo ajuda para um emprego, ou o desemprego está aí, a recessão está aí, porque dinheiro desviado, dinheiro desviado, então a incompetência dessa nossa presidente, que se Deus quiser ela vai ser caçada, é muito grande a incompetência, é muito grande, então parabéns, parabéns à população, parabéns a todos que foram às ruas, mesmo quem não foi por algum motivo que não pôde, mas se manifestou de alguma forma, pressionando aqueles deputados a votar em favor, a favor do início do processo do impeachment, e descendo um pouco mais, descendo um pouco mais aqui para o nosso município, a nossa arrecadação é de um bilhão de reais, quando o governo do PT entrou na cidade, no ano de 2000, a arrecadação era próximo de 120 milhões, hoje é de um bilhão, hoje é de um bilhão, tem gente falando das responsabilidades, tem pessoas aqui que falam, e cadê o governo do Estado, cadê isso, cadê aquilo, eu estou vereador e eu cobro o prefeito da cidade onde eu estou, porque o povo me elegeu para lutar por ele, lutar por uma condição de vida melhor, e é por isso que eu brigo com o senhor prefeito Hamilton, não vamos desviar as responsabilidades, não, o governo do Estado é o governo do Estado, eu não sou deputado, não, eu brigo com o prefeito porque tem que brigar para poder fazer aquilo que nosso povo precisa e que está deixando muito a desejar, principalmente na área da saúde que é uma bandeira que eu levanto porque saúde tem que ser para ontem e saúde tem que ser prioridade de qualquer governo, qualquer governo, aqueles pacientes com câncer esperando numa fila e é uma doença que não pode ser, não pode esperar, tem que ser para ontem, tem que ser para ontem, então não vamos desviar as responsabilidades, não, e agora eu faço até uma pergunta que eu deixo uma pergunta aqui para quem quiser, fala-se tanto do governo do Estado, fala-se tanto do Geraldo Alckmin, existe um Estado melhor do que o Estado de São Paulo, ah, mas o Estado de São Paulo é o que mais arrecada, tudo bem, só que depende de saber gerenciar o dinheiro, só que depende de ter respeito com o dinheiro para investir naquilo que precisa, que a população precisa, me aponte, me aponte um Estado governado pelo PT que seja melhor do que o governo do Estado, me aponte, eu não conheço, eu não conheço, o Estado de São Paulo é um Estado bem gerenciado, agora, enquanto vereador, vou cobrar, sim, do senhor prefeito, que esse um bilhão que é arrecadado, sem contar o dinheiro que vem de fora, seja muito melhor investido, tenha mais respeito pelo dinheiro público, que eu sempre digo que eu percebo nesse governo, infelizmente, eles não têm definição de prioridade, eles não têm planejamento para a nossa cidade, eles não têm respeito com o dinheiro público e o dinheiro público nosso é grande, é de um bilhão, um bilhão de reais que poderia ser feito muito mais do que está sendo feito, tem algumas coisas que eles estão fazendo, é claro que tem que fazer com esse dinheiro, mas poderia ter ser feito muito mais e é por isso que eu vou continuar lutando, porque por enquanto eu estou aqui como vereador e eu vou me limitar a brigar com o prefeito para fazer aquilo que o nosso povo precisa, em todas as áreas, principalmente, seu prefeito, saúde, pelo amor de Deus, saúde. Um abraço a todos.